Cheguei, viu? Cheguei não, eu tô continuando, né? Mas calma, você não errou o canal da televisão não, viu? É canal Esportes. Eu vou fazer uma participação especial porque hoje é dia da mulher, eu resolvi aqui de última hora, brinquei com o Viderlan. Vamos brincar hoje lá no canal Esportes? Viderlan topou, então estamos aqui. E olha só, hoje no canal Esportes vai ter destaques do UFC e também do campeonato alagoano. Eu espero ter acertado essa chamada. De toda forma, estamos começando agora o canal Esportes. E aí, minha gente, também tem redes sociais. Caso você ainda não nos acompanhe, nós estamos lá com o perfil no Instagram, arrobaTVmarcanal25 e também lá no Facebook com a fanpage da TV Mar. Bem, Viderlan, venha-se embora pra cá. Pode entrar? Claro, mas é lógico. Com licença, rapaz. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Parabéns pela condição do programa. Hoje você vai ficar comigo aqui, tá certo? Até o final do programa. Minha gente, o negócio nem é nada. Eu não entendo em Esportes. O pessoal que tá esperando lá fora vai esperar também um pouquinho. A nossa Mara Almeida tá também com outras tarefas, né? Mas eu acho que é o importante. Ó, Mara, aqui é assim. Eu saio do plano, eu entro no plano, aqui tá tudo tranquilo, né? Você gosta de Esportes? Olha. Parabéns pelo seu dia primeiro. Ah, obrigada. A gente até gosta, mas o negócio é a gente entender, né? É, né? Pois você vai comandar exatamente aqui o programa comigo hoje. Não faz um negócio desse comigo, não. Até, Márcio, hoje é a Mara, viu? Vou dizer um negócio a você. Foi uma substituição de peso que nós fizemos aqui. Sai o feioso Márcio André e entra a belíssima Mara Almeida. Tá certo assim? Ficou bom. Eu sei, telespectador, você aqui em casa, né? Quem tá ouvindo? Vai, se chegue. Eu sei que você gostou. Eu sei. Eu sei que você gostou da mudança. Mara, vamos lá? Vamos, obrigada. Olha só, o UFC, todo mundo sabe, né? O mundo da luta, as mulheres presentes também no mundo da luta. Isso acaba sendo o mais importante. O material promocional do UFC, nós já temos separado aqui pra poder colocar na abertura do programa. Você já viu, né? A chinela cantar, não já viu? É, mas eu não gosto muito daquilo. Não, Miderlândia. Por que não gosto? Porque eu tenho pena. Eu juro a você. Tu acredita que eu não assisto. Eu não assisto. Márcio André, mas é verdade. Eu não assisto esse negócio de luta porque eu tenho pena das pessoas. Eu fico imaginando como que as pessoas fazem aquilo com elas mesmas. Ah, mas aquilo ali é... Eu não gosto, sabe? Mas elas são treinadas, elas são treinadas. Elas são treinadas, mas enfim, mas levam porrada. É treinado, mas levam porrada? Diga assim que são treinados. Vamos lá. Vamos lá? Olha o ouro aí. No peito da Crissy Ball. Quanto é que deve valer, Márcio? Você que tá por dentro aí. Você traz muita coisa. Mas agora, assim, olhando bem esse ouro aí no pescoço dela, eu acho que talvez isso às vezes vala a pena, né? E muito. A Márcio trouxe um detalhe importante. Um milhão e meio só, Márcio. Um milhão e meio de cachê. Um milhão e meio. Um milhão e meio apenas, gente. Então, o que é que são umas porradinhas aí, né? Dentro do um milhão e meio. Olha ele. Vamos pra cá. Deixa eu bater uma bola com a Márcio. Rapidinho. Vamos pra cá. Não, não. Vamos bater uma bola aqui. Isso. Fiderlan, Fiderlan. Vamos lá, Márcio. Bater bola uma vez. Márcio, antes de trazer o próximo detalhe e falar de coisa triste no futebol. Olha a Márcio batendo bola. Tá vendo aqui? Teve coisa triste? Parece uma colher de pedreiro. Batendo na bola assim a Márcio aqui. Aqui, igual a colher de pedreiro. Vamos lá, Márcio. Isso, Márcio Almeida. Parabéns. Parabéns. Melhor do que o Márcio André. Melhor do que o Márcio André jogando futebol. Segura essa. Ela é profissional, né, ganhou? É, profissional. Nossa Márcio Almeida aqui, ela tem capacidade de ser titular fácil. Com certeza. Bom, deixa eu te dizer uma coisa, Márcio. Sim, me diga. Você está convidada a participar todas as semanas aqui do Canal Esportes. Sabe por quê? Que responsável? Porque o telefone não para. O pessoal está dizendo aqui. Diga aí que o telefone não está parando. Os telespectadores estão ligando. Mas ela estava no bem assim agora há pouco. Porque a galera do esporte está gostando da presença da Mara, é isso? Olha ali o nosso WhatsApp. 98107-9872. Colocar as nossas redes sociais aí, o 3377-9097. O comando é seu. Só eu que estou passando por cima. Não, não. O comando é todo seu. Você não falou que ia falar alguma coisa de futebol agora? Eu falei isso. Ele não falou não, minha gente? O Canhão, ela está meio tímida. Tá, mas ela está chegando na minha casa agora, entendeu? Ela está chegando na minha casa agora. Você é bem-vinda, Mara. Muito obrigada, Mara. Daqui a pouco... Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou puxar uma cadeira, vou ficar sentada aqui e você só apresentando. A festa é sua. Não faça isso. Porque eles são os telespectadores. Meu amigo, vocês têm que falar aí, vocês aí das imagens, vocês. Porque esses caras, eu vou dizer um negócio a vocês, esses caras me tiram de sério, sabe? Eles estão todos parados olhando para cá, vendo a Mara Moída, batendo papo comigo. Diga para mim o que é que tem na sequência. Maravilhoso. Oi? Como? Ah, tá. Não disse que você é futebol? Você é de Arapiraca, não é? Sou, Asa. Você é Asa, né? Eu sou Asa. Engraçado é o seguinte, eu perguntei, Mara, você é de Arapiraca? Ela disse, eu sou Asa. Pois é, ela sabe que é futebol. Bom, Mara, o que eu quero dizer é o seguinte, ontem a Arapiraca, CRB, jogou contra o Asa. Foi, foi. Jogou. Jogou contra ela, ela não sabe não, né? Ela sabe, ela tá de resenha. Ela tá de resenha. Ela tá de resenha. Enquanto eu trabalhei até meia-noite, ela tá sorrindo da minha cara. Ela acompanhou, acompanhou. Desculpa. CRB venceu por 2x1, gol do CRB da vitória. Ah, então, eu tô triste agora. Gol do CRB foi no finalzinho. Vamos colocar aqui os melhores momentos, aqui imagem da TV Gazeta, colocar os melhores momentos desse jogo. O Asa, você já sabe. Você já foi muitas vezes no Corasse da Mata Fonseca? Eu nunca fui nenhuma vez. Como é que você é arapiraquense? Mas eu sou arapiraquense e eu torço pelo Asa, porque é a minha cidade. Márcio, vamos pedir ajuda aos universitários. O que você acha? O CSI vai rodar com o Asa agora, na semifinal, e com certeza, amor, ela vai. Vai, não vai? Vai, vai. Então, Mara Almeida, eu quero uma foto, uma selfie, lá do estádio do Corasse da Mata Fonseca. Desafio. Dizer assim, desafio. Quero dizer assim, Alô, Vidalão, estou aqui no Corasse da Mata Fonseca e minha galera, vá ao estádio de futebol. Tá certo? Vá ao estádio de futebol. Tenho certeza que você é celebridade em Arapiraca. É celebridade em Arapiraca. Todo mundo... Eu sou bem aqui, minha gente. Ah, isso é modéstia. Chama aí, então. Tira esse macho feio. Vamos colocar aqui. Essa macharada feia também. Você, bonita, vai lá chamar os melhores momentos do jogo. Chama aí. É você, vai, diga. Os melhores momentos do jogo. Asa e CRB. O Canal Esportes hoje está bom demais, pode ter certeza. Vai, roda aí. Vamos lá. Olha aí, é o primeiro momento do jogo. O CRB chegando com perigo, uma cabeçada. A bola passou por cima do goleiro do Asa, da Mara Almeida. Eu estou triste porque o Asa perdeu. Ah, mas você vai chorar daqui a pouco quando vê os gols do CRB. Meu Deus. Vai chorar daqui a pouco. Porque tu é galo, né? Não, eu não posso revelar a minha identidade. Ele é, ele é. Eu não sou... A minha identidade é secreta. Eu sou clube de regatas Vasco da Gama. Ah, eu também. Ah, então, a São Januário você já foi? Sim. A São Januário. Ah, minha filha. São Januário, eu tenho foto. Eu disse a você, eu não erro. Doutor, eu não me engano. Doutor, eu não me engano. Olha aí, a torcida do CRB foi até ao campo. Pega para comentar, aliás, narrar o jogo. Vamos lá. Mara, então vamos fazer o seguinte. O Márcio está mandando mesmo, eu acho que é uma coisa muito legal. Você vai narrar esse lance aí, vamos lá. Vamos lá. Um tocou a bola ali para o outro. E agora? O outro foi, jogou ali para o gol e o goleiro defendeu. O goleiro defendeu? Jogou a bola. Foi gol, foi. Foi para fora, Mara. Foi para fora. Foi para fora, isso. Foi para fora. E agora também ele arriscou quase do meio do campo. Continua. Não vamos deixar a Mara Tindra, ela está se sentindo tão à vontade, rapaz. Aí um está brigando com o outro. Está brigando por quê? Aí vai saber, né? Porque está um ali brigando com o outro. Olha, agora, ali no meio do campo, não foi dessa vez. Ali no meio do campo, Mara? Calma, rapaz, calma. Deixa a Mara à vontade. Nós não queremos tirar aqui a chacota com a nossa grande apresentadora, não. Deixa ela falar. Ó, cruzou. Eu acertei. O que é esse gol? Foi gol. Ela pulou. De bicicleta. Ela pulou, cara. Foi gol do Aza e de bicicleta. Olha aí, tá vendo que eu sei. André Beleza. André Beleza. Você arrasou. Uma pena que não fez outro. Você precisava ver como ela fez aqui, ó. Na hora do gol, ela pulou. Ela pulou aqui, ela pulou. Nos melhores momentos, cara. Nunca vi isso. Como é que eu faço? Como é que a torcida do Aza canta? O Aza é gigante, Aza é gigante, Aza é gigante, Aza é gigante, Aza é gigante. Aza é gigante. Isso aí, Mara. Isso aí. Aza é gigante. Olha, de bicicleta, meu filho. Continua, Mara. É o melhor time. Calma. Olha aí, rapaz. Não vamos nos empolgar também tanto assim, né? O Aza, eu sei que o Aza é arapiraca e tal, Alagoa, gigante e tal, mas melhor time. Deixa a menina na raca. É o melhor. Olha aí, André. André Beleza. André Beleza. 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 Eita, ela já está ouvindo, lascou. Ela quase está lascou. Aí vai cruzar, gol. Marcão. Também foi na cara do gol. Sua defesa também deu uma vacilada ali, viu o que eu vou dizer, viu, Mara? Foi? Deu uma vacilada na defesa do Aza. Não vou ver isso aí. No replay, você vai narrar esse lance do gol do CRB aí. Você vai contar a história. Tá certo? Deixa a Mara contar a história de como foi essa vitória do CRB por dois anos. Ah, galo maluco. É com você, Mara. A festa é sua hoje aqui, tá? Cruzou lá para o outro, para o coleguinha. O coleguinha foi jogar para o gol, o goleiro defendeu. Aí o goleiro, quando defendeu, foi parar no outro. O outro que estava na frente do gol, aproveitou, obviamente, e bola na rede. Gol. E aquele, e aquele que estava chorando lá também no gol, chora não, coleguinha, né? Chora não, coleguinha. Olha aí. Olha o outro. Olha o Aza. Olha o Aza. Tá fora. E a gente perdeu essa super chance, você viu? Eu vi, grande chance, super chance, gostei. Muito bem, isso bem, super chance. É uma chance que o meu time teve. Ô Maria, e a respeito desse... Olha, tem ninguém aqui na defesa. Meu Deus do céu, como é que foi isso? Perdeu. Acabou já? Tá travado, velho. Ah, tá lento? Tá impedido ou não tá impedido? Não, não. Ah, pronto, vamos aproveitar então aqui? Chega, venha. Chega. O Max falou, perguntou uma coisa que o Raulmente também não sei. Tá impedido ou não tá impedido? O que é que é o impedimento? O impedimento é quando o jogador... Vamos lá, ele tá me testando. Tá vendo? Tá me testando. O impedimento é o seguinte, a bola é lançada por esse atleta para esse jogador aqui. Se esse jogador estiver adiantado na frente desse último homem aqui... Esse daqui, como chama? É o zagueiro? É o zagueiro do CRB. Certo. Tá certo? Olha, ele até voltou. Pronto. Aí a posição é legal. A posição do lance é legal. Por quê? Porque quando esse atleta aqui recebeu o passe, quando ele recebeu o passe, esse jogador aqui dava condição. O zagueiro do CRB. Ele não pode estar livre. Ele não pode estar mais à frente. Ele não pode estar na frente. Ele não pode estar na frente. Tá? Então aqui, por exemplo, Márcio vem pra cá. Márcio vem pra cá. Vem pra cá, Márcio. Só serve pra isso mesmo aqui no programa. Vem pra cá. Cadê a bola? Cadê a bola? Vem pra cá. Olha, não precisa de bola não. Vem pra cá. Mara Almeida vai tocar a bola pra mim aqui. Mara Almeida vai tocar a bola pra mim aqui. Se o Márcio estiver... Ele é o último homem. É o zagueiro da equipe. Se a Márcio tocar a bola pra mim e eu estiver aqui, antes dele, eu tô numa condição legal. Agora, se o Márcio estiver aqui, entendeu? Um pouquinho mais na frente. Se você tocar a bola, eu estou em impedimento. Isso aí, então. Entendeu? É injusto isso. Injusto que ele fez comigo agora. Injusto, sabe o que é, Maromé? Vou dizer a você o que é injusto. Injusto é o presidente da CBF, tá no comando da CBF. Porque não pode nem viajar no Brasil. É acusado de lavagem de dinheiro, essas coisas, entendeu? Isso é muito injusto. É injusto, isso é injusto. Isso aí, na verdade, é injustiça e a falta de vergonha dele. Agora, falta de vergonha de alguns torcedores. Na cidade de Arapiraca, ontem, o ônibus do CRB foi apedrejado. Minha gente, eu tô aqui fazendo o meu papel, eu quero defender a minha terra. Eu também defendo a sua terra. E a galera vai fazer um negócio desse, Viderlan. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas imagens. Vamos. Temos imagens aí, não temos, galera? Isso não dá vergonha mesmo. Olha aí, a foto, o rosto do jogador Juninho Potiguar com sangue no ônibus do CRB. Ele é jogador do CRB. Edson Marden, goleiro também machucado. Olha aqui as escoriações. Uma bomba de fabricação caseira que meteram pedras também no vidro do ônibus do CRB. E nós temos um vídeo aí. Já chegou esse vídeo aí das imagens, não? Não. Daqui a pouquinho vai estar chegando aí. Eu tô triste. Esse vídeo com as imagens. Mas isso aí aconteceu depois do jogo ontem. Você sabe, né, Mara, que tem uma rivalidade, querendo ou não, entre torcedores de CRB. Não todos, né? Existem facções de torcida organizada do CRB que não se entende com a facção de torcida organizada do ASA. E tudo isso gera, querendo ou não, pra fora de campo, essa situação de discórdia, né? Isso é muito triste, sabe por quê, Vidalã? Porque eu acho que futebol... Eu, por exemplo, não entendo nada. Mas eu acho que o legal do futebol é exatamente isso. É você ir pra o estádio junto com os amigos, junto com a família, sabe? Agitar todo mundo, ser feliz e tal. Curtir ali. E aí, infelizmente, sempre vão ter essas pessoas, né? Com certeza, Mara. Parece que isso nunca vai acabar. A gente já tá em 2018 e ainda continua assim. Sempre parece que vão ter essas pessoas pra estragar a festa, né? Pois é. E nós temos imagem, Mara, aqui, tá? A imagem da TV Glauber Valente, que vai mostrar. Isso aqui é aquela rodovia na saída de Arapiraca. Sim, eu sei. Eu não sei qual é o nome daquela rodovia também. Eu também não sei, não. Mas eu peço sua atenção. Eu peço sua atenção porque essas imagens foram captadas de forma exclusiva. Eu vou explicar por quê. Porque o ônibus do CRB tava na frente, o nosso amigo jornalista Glauber Valente vinha atrás com a GoPro filmando a saída, como se estivesse prevendo que a situação fosse acontecer. Vamos soltar essas imagens aí. Vamos acompanhar. Se é um momento que vai estourar aqui uma bomba, estourou uma bomba ali. E o ônibus do CRB começou a ficar desgovernado na estrada. Isso poderia ter provocado um acidente. Os caras nesse canto aqui, esquerdo, atirando rojão, atirando pedra. A polícia estava escoltando o ônibus do CRB. E ainda assim eles fizeram isso. E ainda assim eles fizeram isso. Que absurdo. Que coisa feia. A polícia lá na frente vai fazer o contorno pra tentar prender alguns suspeitos. Até agora ninguém foi apresentado, né? O que se comenta é que são membros da torcida organizada Mancha Negra, mas ninguém prova. E aí o momento dos jogadores recebendo atendimento, né? Como nós já mostramos em algumas fotos. Isso foi ontem à noite, na frente do batalhão lá em Arapiraca. O CRB precisou prestar queixa para poder voltar a Maceió. Gente, que horror, viu? Uma situação triste, realmente. Olha aí a pedra na mão do Jean. Olha aí a pedra na mão do Jean. Né? A pedra na mão do Jean de alguns torcedores. Mostrando aí que... Essa gravidade da situação. Quer dizer, é uma condição triste. A federação precisa tomar uma providência, infelizmente, pra que esses fatos eles não possam se repetir. Mara, o CSA ontem venceu aqui em Maceió a equipe do Cururipe. Trabalhei nesse jogo ontem. Venceu pelo placar de 1x0. Foi na ponta do Chave. O Michel Douglas fez o gol. E aí, o que é que acontece? Com a vitória do CSA, a vitória do CRB, saíram os quatro últimos classificados. Os quatro classificados para a semifinal. Quatro últimos não, os quatro classificados. Quem são os classificados? Vamos lá. CSA, CRB terminou em primeiro. CRB, CSA em segundo, Asa em terceiro, Cururipe em quarto. Confrontos da próxima fase do Campeonato Alagoano. Semifinal, tá na competição. Dois jogos. CSA e Asa, segundo contra o terceiro. E o primeiro contra o quarto, CRB e Cururipe. Dois jogos. Primeira partida vai ser realizada lá em Coraci, lá em Arapiraca, no Coraci da Mata Fonseca, né? Asa e CSA. E o segundo jogo vai ser realizado lá na cidade de Cururipe, CRB e Cururipe. São os dois jogos, jogos de ida e volta daqui, os confrontos. Já tá mostrando aqui a tabelinha. É, a tabelinha da comunicação. Eu e a Mara Almeida hoje aqui. Vamos lá, tabelinha da comunicação. Então, Mara, primeiro jogo, Cururipe. E CRB. Segunda partida. CRB e Cururipe. Primeiro jogo. Asa e CSA. Segundo jogo. CSA e Asa. Pois é. Porque vem na frente um atrás, um mando de campo, que acaba sendo importante para poder definir os classificados. Muito bem. Beleza? Beleza. Tá faltando mais alguma coisa? Tá faltando. Pergunta a ela o placar dos quatro jogos. É aposta, é? Não. Tipo como se fosse um bolão? Não, não é um bolão. É uma previsão. Uma previsão. Previsão. Então coloca aqui o jogo de novo. Coloca o jogo de novo para que a Mara faça essa previsão. Quanto é que você acha que vai ser esse resultado? Cururipe e CRB, Mara? Eu acho que quem ganhou é o CRB. Aí eu vou colocar 3x1. 3x1 para o CRB no primeiro jogo. Isso. Aqui em Maceió. CRB e Cururipe. Eu acho que vai ser o CRB também. Mas aí vai ser um jogo mais difícil. Eu acho que vai ser 1x0. Grava isso aí, viu? Grava isso aí. 3x1 e 1x0. Tá justa a projeção dela. Muito justa. Não tá errado, não. Asa e CSA. Sem paixão. Sem paixão. Sem paixão. Mas você vai ficar com a raiva triste. Asa. Asa. Quanto? Acho que vai ser porque vai estar lá. Em Arabiraca, né? Vai ser a força da torcida. 1x0. 1x0. E aqui em Maceió? Aqui em Maceió acho que já vai dar CSA. Quanto? Eu vou botar também 1x0 aí. Então aí, dois resultados iguais e CSA passa, né? Dois resultados iguais por causa da campanha. Então você mesmo sendo alguém negro, tá aí. Eu tô colocando. Porque a Mara tem capacidade de estar aqui, tá vendo? Porque não fala com a paixão. Agora, aquele energúmeno ali, quando a gente pede a opinião dele, ele leva a paixão acima de tudo. Sempre vai mostrar do azul, né? Não, ele fica cego. Ele é o único cronista que vai trabalhar e fica por trás do gol. Porque quando o CSA faz gol, ele fica comemorando. Eu ainda vou trazer uma filmagem aqui pra poder denunciar esse sujeito. Meu filho. Não, comemorar não é nada demais comemorar. Você trabalhando? Eu comemoro... Direito do ar. Direito do ar, que ele tá enrolando. Vamos fechar o programa? Vamos fechar o programa? Como? E é? Muito bem. Então vamos fazer assim. Vamos mostrar? Quer mostrar? Eu queria, porque não deu pra passar no B. Assim. Esse vídeo não deu não, foi? Não, são só 30 segundos. Foi um videozinho que a gente preparou em homenagem às mulheres. Vamos lá. Que trabalham aqui na TV Mar. Opa, que beleza. Então vamos colocar. E aí? Dá pra ser? Vamos colocar, solta aí. Vamos lá, meninos. Soltem aí, que eu também quero assistir esse vídeo. Gostei, hein? Oi, ela. Ela de azul é apresentando o CSA. Mas olha, não me complica. Olha ela. Olha ela, Borlani. Olha ela. A Lu, eu nem conheci, cara. Nem conheci a Lu, cara. Vai ser uma lisa. Olha ela, Milena. Milena chegou agora, não sabe nem se ficou no ônibus ainda. Já sai da foto, tá vendo, Milena? Olha ela. Paula Daniela, nossa querida Paulinha. Essa pessoa aí, ela é maravilhosa, porque ela está aí por trás de todos os seus imagens. A edição de quem? Foi de Marcos aí? Não, a edição da Paulinha. Da Paulinha mesmo? Muito bem. Vocês são as mulheres que encantam todos os dias aqui na TV Mar Canal 25. Não, não é só compor, não. Vocês nos encantam todos os dias aqui, tá certo? Espero que você venha mais vezes aqui no Canal Esportes. Obrigada. Pra nos dar essa honra. Gostei muito dessa dobradinha. Sem nenhuma hipocrisia. Gostei muito dessa dobradinha. Mara sabe muito de futebol. Ela tava aqui toda... Ah, porque... Não sei. Tá aqui. Se soltou, deu palpite, pitaco. Melhor do que o Lino, viu, Lino? Pode ir embora. Tá dispensado. Desculpa, meu amor. Tá dispensado. O Lino tá dispensado? Tá dispensado. Pronto. Então, Mara, eu vou fazer o seguinte. Eu quero lhe agradecer. Dá certo pela visita. Você vai encerrar o programa. Parabéns pelo seu dia, tá? Márcio, vamos embora. Tira o Márcio também do plano. Peraí, rapidinho. Vai encerrar o programa. Vai encerrar o programa. Sim, diga. Pedindo pra que a chinela cante amanhã. Não, que é isso? Aqui é assim. Com o canhão, a chinela vai cantar. Tchau, Mara. Obrigado, viu? Encerra o programa. Então, é isso. Amanhã, a chinela vai cantar aqui no canal Esportes, viu? Fica ligadinho aqui na programação da TV Mar, que amanhã, 11h30 da manhã, tem mais canal Esportes. Vale mais um pouquinho. Vai falando mais. Eu vou falando mais? Vai chefe ter uma foto sua. A nossa chefe chegou. É, vai chefe ter uma foto. Então, é isso. Vamos reforçar? Amanhã, 11h30 da manhã, tem mais canal Esportes. Aí, amanhã já vai ser Vida Lara Ujo. Voltará aqui. Tudo ao normal, tá certo? Grande beijo. Não, 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 esse dia não pode acabar nunca mais. Grande beijo para vocês aqui que nos acompanham. Continuem ligadinhos na nossa programação e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri